Que dia lindo é o dia de hoje, que dia maravilhoso, você já agradeceu o dia de hoje, já agradeceu a vida, tá feliz pelo dia de hoje, tá feliz com você, começou sorrindo o dia, vai mexer o corpo com qualidade, quanto mais a gente mexe o corpo com qualidade, melhor a gente fica, não é? Começar bem o dia faz toda a diferença. A aula de hoje é uma aula bem legal, que a gente vai movimentar um pouco o corpo em uma sequência contínua, e a gente vai trabalhar a circulação, é bem legal, fica comigo até o final do vídeo, que você vai gostar bastante. E se você já acompanha o canal, sabe o que eu falo, o segredo do sucesso é o que? Praticar, quem não pratica, não code os resultados. Obrigados, eu vou te mostrar uma coisa bem legal, talvez você ainda não saiba, eu estou com um livro aqui na mão, esse livro é o meu livro, que se chama Olhos Vivos, Olhos para a Vida, o Caminho da Transformação. Este livro é em cima da minha experiência, que eu trabalhei com uma equipe multidisciplinar, e lá eu aprendi muito de qualidade de vida e coloquei no livro, talvez você não sabia, agora você já está por dentro. E outra coisa, não tem nada melhor do que cuidar bem da mente, o livro ajuda, cuidar bem do físico, os dois ao mesmo tempo, você tem aquela harmonia, corpo e mente funcionam em harmonia. Fica a dica, já, aqui está o meu livro, agora vamos para a aula. Vai ficar comigo até o final? É isso aí, o segredo é esse. Se você não tiver tempo agora, depois você faz com calma, e não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Ó, a gente vai fazer o que, ó? Eu tenho aqui uma parede, que eu posso usar para me dar equilíbrio, se você tiver com problema de equilíbrio, e se você não tiver, sem problema. São fáceis, tá? E a gente vai ativar a circulação. Então, ó, eu estou aqui, ó, mexendo, só mexendo, ó, o joelho. Quanto mais eu movimento a circulação, melhor o meu corpo funciona. Quanto mais eu movimento a circulação, menos dor eu sinto na coluna, na lombar, menos eu sofro com nervo ciático. Não, olha, o corpo responde bem, mais saúde você tem, ok? Aqui, desce um pouquinho, aqui, ache o seu ponto. Respirando, não prenda a respiração, hein? Não prenda, sempre respirando, controlado. Se você achar que tem que parar, porque cansou, você para antes, ok? Vai lá, correndo um pouquinho, ó. Eu não estou nem levantando o meu calcanhar, eu estou só movimentando o joelho. Perfeito, hein? Vai lá de novo. Fácil. É fácil ou não é fácil? Vamos fazer, olha, é como se fosse, vamos fazer uma campanha. Você pega alguns dias, uma semana, duas semanas e se dedica, ó, se dedica com todo carinho, com todo amor e cuida de você. Depois você vem e deixa o seu comentário. Eu quero saber se você melhorou ou não. Eu tenho certeza absoluta. Pode anotar aí. Aí, subiu um pouquinho, não dá impacto no chão. Subiu. Sem dar impacto, sem dar, segura a perna. Sorrindo, quer dar um sorriso? Não. Não é para fazer essa atividade ficar fechada. E nem para fazer essa atividade assim, ó. Não é fazer desse jeito. Tronco ereto, encolhe a barriga. Sorriso, semblante leve, curtindo. É o seu momento, é a sua vida. Só você tem o poder de fazer o bem acontecer em você. Aí, aqui agora um pouquinho, ó. Ó, aqui. Fácil. André, está fácil. Perfeito, André. Me cansei. Para, depois você volta. Aqui agora, ó. Aqui. Ó. Se você estiver se desequilibrando, já sabe. Eu estou aqui na parede, ó. Você faz assim, ó. Na parede. Está vendo? Já me deu suporte. Já melhorou o equilíbrio. Está bom? E quem conseguir, vai lá. Aqui. Lá na frente agora. Ó. Pode soltar o braço também, ó. Você coloca o braço junto com a perna, ó. Está vendo que está o braço contrário à perna? Aqui, ó. Nossa, André. Mas é muito fácil. Esse é o segredo. O segredo é ser fácil. A gente não precisa fazer nada difícil. Nada complicado. É fazer. É curtir. Porque é o seu momento. É a sua vida. Aqui agora, ó. Chuta aqui. Na diagonal, ó. Na diagonal. Na diagonal. Ó. Seiga a tranca, ó. Olha a minha perna. Observe. Observa a minha perna. Observa. Fácil. Legal. Vamos lá. Ó. Movimentando aqui. Correndo parado. Tá. Movimentando a circulação. Já esquentou um pouquinho. Você reparou que já esquentou um pouquinho. Como eu estou conversando com você. Aqui, para mim, ficou até um pouquinho mais difícil. Porque eu estou mexendo o corpo. Na sequência, né? Não parei. E estou conversando. A respiração. E você vai achar o seu ponto. Aí. Olha agora o que a gente vai fazer. Presta atenção. Aqui, ó. Você vai fazer um pouquinho assim, ó. Vira um pouquinho. André, eu não consigo virar muito. Não tem problema. Você faz. Ó. Pode fazer curtinho. Curtinho. Ó. André, eu já consigo mais. Ó. Ó. Consegue mais? Vira um pouquinho. Vira um pouquinho. Respirando. Aí. Se você tiver problema de equilíbrio. Já sabe. Ó. A parede aqui, André. E faz aqui, ó. Ó. O mesmo movimento. Aqui. Aí. Perfeito. Correndo um pouquinho aqui, ó. Ó. Mexendo o joelho. Excelente também para o joelho. Aliás. É para a coluna. É para o lombar. É para o joelho. É para o quadril. Para o coração. Faz bem para o coração. Faz bem para o pulmão. Faz bem para o corpo no todo. E também para a sua mente. Ok? Ó. A gente fez assim. Agora, o que você vai fazer? Põe a mão aqui, ó. Ó. Você vai fazer assim, ó. 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 André, eu tenho problema de equilíbrio. Como que é? Já sabe. Segura na parede. Aqui, ó. Ó. Mas para quem? Não tem problema. Aqui. Também excelente para o ombro. Olha. Estamos mexendo o corpo no todo. Legal, não é legal? A outra perna. E sem sobrecarregar. Sem forçar. Sem dar impacto. Sem maltratar o corpo. Aqui. Peraí. Estou fazendo errado, né? Peraí. É aqui, né? Estava fazendo errado. Faz parte. Aí, ó. Aí. Não precisa tocar embaixo do tênis. Mas você tem a intenção de levar o braço em direção do seu pé. A mão. Tá bom? Aí. Ó. Já esquentou. Ó. Vai aqui, ó. Ó. Corre, 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 corre. Mexe aqui, ó. Mexe aqui. André, eu já nunca imaginei que eu podia correr. Eu acho que pode correr. A gente está correndo. A gente está mexendo a circulação. Aumentou um pouquinho a frequência cardíaca. O corpo agradece quando cuida bem dele. E faça a experiência. Uma semana, dez dias, direto. Pegue. E é o que eu falei. Depois você vai ficar surpreso. Agora, ó. Olha o que a gente vai fazer. Dá uma respirada. Vai. Ai, que gostoso. Olha o que a gente vai fazer. Aqui atrás. Ó. Aqui atrás. Ó. Presta atenção. Calcanhar está indo em direção do bumbum. E agora, o mesmo movimento. Olha o que vai fazer. Você vai fazer aqui, ó. Subindo a perna aqui, ó. Assim, ó. André, eu não consigo. Eu não tenho essa coordenação. Não tem problema. Segura aqui, ó. E, ó. Estou fazendo. Dá para a gente fazer. Aqui, ó. Tranquilo? A outra perna. Vai lá. Ó. Trabalhando o ombro. Junto com a perna. Ainda tenho tanta dificuldade. Apoia a parede. Subiu, ó. Ó. É só uma questão de adaptar. Todo mundo. Todas as pessoas conseguem praticar. Todas. Tem que querer, né? Aí. Ok. Aqui. Eu já estou quente, ó. Já estou até suando um pouquinho. Eu não sei se você está suando. Aí. Ai. Ótimo. Ok. Conseguiu? Dá aquela respirada gostosa. Puxa bastante agora. Olha. Olha como você já sentiu um pouco. O seu coração já bateu um pouquinho mais rápido. A sua circulação já movimentou bastante. Você melhora as articulações do corpo. As dores começam a analisar. É só você respeitar os seus limites. É só isso. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente soltou aqui um pouquinho. Você vai soltar aqui embaixo, ó. Estão paralelos. Desce devagar. Vai descendo devagar. Descendo, descendo. Acha o seu ponto. Olhos abertos. Sobe devagar. Perfeito. Ok? Já sabe. Deu problema de equilíbrio? Eu estou na parede. A todo instante, eu estou te mostrando que você tem a parede para te auxiliar. Vamos lá de novo. Só que essa perna vai ficar esticada. Essa a gente vai flexionar. Vai lá. Desce, 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 desce. Acha o seu ponto. Sobe devagar. Sem pressa. Olhos abertos. Desequilibrei. Apoiei na parede. Dobrei. Flexionei. A outra perna está esticada. De novo. Toda mudança de plano, faça lentamente. Porque é o normal da tontura. Vai. Vai, desce, desce, desce. Até o seu ponto. Acha o seu limite. Sobe devagar. Sobe devagar. Sobe desenrolando. Com sorriso. Com alegria. Ai, que delícia. Olha como já o corpo já dá aquela sensação de bem-estar. Acalma a gente. Relaxa. E agora, para terminar, eu vou subir os braços e vou respirar, que eu gosto muito. Porque a gente abre aqui a parte do torácico, o pulmão, a respiração. E é vida. O que a vida é? É movimento. E o movimento? O que é? É vida. É tempo. Vamos lá. Lá de baixo. E aquilo que eu falei. Espero que tenha ficado até o final. Porque só você que vai colher os resultados. Vai lá. Lá em cima. E solta devagar. Ai, a última. A última para a gente terminar com chave de ouro. Curtindo. Sorrindo. Feliz por ter cuidado de você. Alegre. Aquela coisa gostosa que você fala. Obrigado, vida. Como eu amo cuidar de mim. Como eu amo desse corpo. Vamos lá. É isso? Está sorrindo? Aí. Tem que sorrir mesmo. Vai. É o seu dia. Esse dia pode ser o melhor dia da sua vida. Só depende de você. Só depende de mim. A última. Capricha. Vai. Lá de baixo. Vai. Tem longo, longo, longo. Encolhe a barriga. A barriga relaxada. E solta, e solta. Aí. Terminamos. Olha como a gente agitou o corpo de uma forma fácil. Sem forçar. Sem sobrecarregar. Gostosa. Prazerosa. Faça no seu ritmo. Cansou? Para. Depois você volta. A medida que você vai praticando. O corpo vai se adaptando. Vai ficando melhor. E você. Seu corpo. A medida que ele se adapta. Vai ficando tudo mais fácil. Mas tem que fazer. Tente. Pelo menos uma semana direto. Depois. Vai mais outra semana. Aí você vai falar. Nossa. Como o meu corpo está respondendo bem. Aí você vai ficar surpreso. Como é que você está. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Que é muito importante. Eu quero saber se você está comigo nessa jornada. E se você está cuidando bem de você. Todos os dias. Só depende de você. Eu estou aqui com meus 50%. Os outros 50%. É você que tem que fazer a diferença. Tenha um dia maravilhoso. Um forte abraço.